Fala, vanzeiros e vanzeiras! Sejam bem-vindos ao canal Os Vanzeiros. Canal Os Vanzeiros no YouTube, no Facebook e também no Instagram e no nosso site canalsvanzeiros.com.br Bom, no episódio de hoje vocês perguntam e o carequinha responde. O pessoal fala assim pra mim, ô carequinha, pra que serve MTU, SPTRANS, ARTESP, ANTT? Pra que serve tudo isso daí? Então é sobre esse assunto que eu vou responder pra vocês hoje. Então vamos lá, MTU é pra quem tem o CNPJ cadastrado na área metropolitana, ou seja, pra quem tá no Vale do Paraíba e Litoral Norte, São Paulo, São Paulo capital, região grande São Paulo, região da Baixada Santista, região de Sorocaba e a região de Campinas, toda aquela região ali, quem tá com o CNPJ cadastrado ali, tem que ter MTU pra ele conseguir trabalhar com o enfrentamento entre as cidades que pertencem à região metropolitana. Agora vamos pra São Paulo Transportes. São Paulo Transportes é pra quem quer ir pra São Paulo, São Paulo capital, a zona máxima de restrição ou a grande São Paulo, seja ali São Miguel, Itaquera, não importa. Sendo a grande São Paulo, você tem que ter a São Paulo Transportes. A ARTESP, a ARTESP serve pra quem quer rodar o estado de São Paulo todinho. Mesmo quem tá dentro da área metropolitana e quer rodar o estado de São Paulo, ele precisa tirar a ARTESP. E quem não tá na área metropolitana, já precisa tirar a ARTESP, ele de uma cidade pra outra. Então, ARTESP, todo o estado de São Paulo. E a NTT, carequinha? A NTT é pra quem quer sair de São Paulo, do estado de São Paulo, e ir pra outro estado, seja Minas Gerais, seja Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro. Não importa, você tá indo pra outro estado, você tem que ter a NTT. Beleza? Então é isso aí, ficou alguma dúvida? Manda aqui pro carequinha, que o carequinha responde! Um abraço a todos, valeu!